Como se defender de golpes pelo WhatsApp, hein? Quais os direitos que temos? São os mesmos que constam em uma relação de consumo como a que estamos acostumados a fazer em uma compra e venda de produtos? É o que iremos saber com o repórter Tiago Sório, que está ao lado do advogado Plauto Routes, especialista em assuntos de direitos do consumidor. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Plauto. E também, boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Pois é, cresceram as compras através da internet e com ela também cresceram os casos de golpe, né? E como você bem disse, apresentando aqui o Plauto Routes, que é advogado especialista em direitos do consumidor. Primeiramente, boa tarde, Plauto. Como se proteger das ofertas tentadoras através da internet? Enfim, o que o consumidor deve se atentar? Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos assiste. Bom, é uma situação que, assim, de imediato, não acredite naquilo que você vê ou ouve, né? Tem que tomar muita cautela, tem que ter cabeça fria, porque, assim, os golpistas, a cada tempo, eles vão se especializando de uma maneira de tentar te enganar ao máximo possível. Então, primeiro ponto é cautela no que você vai responder, no que você vai agir. E como saber se determinado site é seguro para executar a determinada compra? É, nos sites, né, de compras, né? Primeiro o seguinte, evite sempre cair naquele golpe clássico, né? Que te envia um e-mail com um link de uma compra, que muitas vezes você ficou em dúvida, de uma fatura, enfim. Não clique ali, não entre no site, porque senão é um vírus que vai para captar suas senhas de acesso, de cartão de crédito e compras de site. Basicamente, na barra de ferramentas do computador ali, do site, do lado esquerdo, superior, tem um cadeadinho ali. Aquilo ali significa que o site é seguro. Caso contrário, não avance nessa operação. Então, isso aí é a dica básica que eu tenho para dizer. Tá, e quais os direitos que o consumidor tem caso ele caia num golpe como esse? É complicado isso aí, porque muitas vezes você não tem a quem reclamar, né? Os golpistas, muitas vezes, eles usam logotipos de empresas, né, de renome, que na verdade você não tem como a quem reclamar. O ideal é sempre, se tiver em dúvida, entre em contato você diretamente com a central da empresa e tudo mais. Só que, lembrando também o seguinte, ligações telefônicas, né? Jamais passe seus dados por uma ligação telefônica. Às vezes o operador do outro lado entrou em contato com você e falou, ah, eu vou falar os três primeiros números do seu CPF, por exemplo. Você fala um instante, não caia nessa situação, porque senão não tem a quem você reclamar. E no caso de compras internacionais, em sites internacionais? Sim, isso é uma grande dúvida, né, com relação à questão dos direitos do consumidor. Ah, eu comprei num site de um outro país, na China, Estados Unidos, enfim. Como que fica a questão do direito do consumidor? Não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil. Vai se aplicar às regras de origem lá do produto, né? Então, fique bem atento a isso, porque as políticas de troca, de devolução, são bem diferentes das que são praticadas aqui no Brasil. Tá certo. Muito obrigado pela participação, Plauto. Então é isso, Barazal. O recado tá dado, né? Muita atenção, porque tem muitos piratas na internet aí querendo roubar senha e tudo mais e querendo aplicar golpe com você. Muito bem. Obrigado, viu? Um grande abraço a você, Tiago. Ao Plauto Holtz também, 4 Direitos do Consumidor. Você sabe, toda quarta-feira, aqui no Manchetes Noticidades.